Vamos ouvir a fala do governador Eduardo Riedel. Desde ontem, tenho conversado com o governador Eduardo Leite, oferecendo todo o apoio necessário que o estado do Rio Grande do Sul demandar ao Mato Grosso do Sul. Nós já estamos enviando um helicóptero hoje saindo daqui e aguardando, no limite máximo que puder, perto do Rio Grande do Sul, condições de voo para chegar lá e gerar o apoio. A tratativa técnica já foi feita, o helicóptero sai hoje para apoiar o Rio Grande do Sul nesse momento e guarnições de salvamento e resgate que eles demandarem. Nós iremos enviar também ao Rio Grande do Sul, porque o Coronel Federico está comandando essa ação diretamente com o gabinete de crise do Rio Grande do Sul. Então, quero dizer que o Mato Grosso do Sul está à disposição dos irmãos gaúchos. Nesse momento, nós temos que ter solidariedade, cumprimentar todo o povo gaúcho e dizer que nós estamos aqui para apoiá-los incondicionalmente naquilo que for preciso para poder, nesse momento difícil, estender a mão e ajudar o povo gaúcho. Contem com o Mato Grosso do Sul. Bom, pode contar conosco também, viu, governador? Olha, eu acho que nesse momento é o Brasil inteiro diante da catástrofe marcada mais uma vez pelos fenômenos da natureza, pela natureza em si lá no Rio Grande do Sul. Gente, olha que o sul do país se reerga, viu? O estado gaúcho, o Rio Grande do Sul, em luto nesse momento, em alerta nesse momento e o governador Eduardo Leite, do PSDB, e o presidente Lula sobrevoam as áreas mais afetadas, viu? Gente, volto a falar, tem cidades isoladas que nem água potável está tendo, hein? Nem água potável está tendo. Então, vamos lá, tem cidades isoladas que nem água potável está tendo.